O que é isso? É a CV Não é possível, mano Não, não é possível, velho Você tá vendo coisas Não, não é possível, gente Cristo vive Cristo vive Não é possível, cara Obrigada, mano Como faz isso, gente? Consegui fazer Faz Ai, gente Que bonitinho, cara Que bonitinho Pois é, gente? Valeu, Matuco Ah Parece que tá pegando a orelha, mas tudo bem Tem mais? Não Deixa eu ver Chocando Ai, gente, que babado Fala, galera Tô postando aqui na Blaze agora E vou postar aqui agora Como, ó Vou mostrar pra vocês aqui Dá pra sacar vários valores, rapaziada Vários valores E acabei de postar aqui Vou pegar um X alto E quem quiser tá Tá entrando aí na Blaze Só acessar o link na descrição Que você vai tá ganhando 100% do depósito, rapaziada Se você colocar 50 reais Você ganha 100 e assim por diante Ó, peguei o valor aqui bom E é isso, rapaziada Só vocês irem pra cima aí que vai dar tudo certo O link na descrição, família Tamo junto